Mais um dia aqui, de voltinhas com a HB Tem geladeira em casa não? Isso, ainda bati a porta aqui, agora vocês descobriram de onde vem, né? Ó, ainda bati a porta aqui, ó Sorte que não estragou nada Eu tô com uma mão só Opa, vambora 108.811 km E vamos nessa Bom, já chega aí deixando o like, se inscrevendo no canal Dando essa força, compartilhando os vídeos aí Pra ver se a gente consegue fazer o negócio girar Porque tá difícil, tá difícil Vocês estão vendo aí que todos os youtubers estão reclamando Sendo de pequeno porte ou não Eu ia pra cá, mas eu vou pra cá Que besteira isso, ó Vamos Vamos numa outra padaria Queria ver se tá desencaixado Vocês acreditam que eu tô nessa história aqui desse suporte que faz barulho? Eu nem consegui parar pra arrumar isso Acreditem Essa correria maluca que eu tô aí de viagens que vocês observam Tá uma loucura, hein? Não tá brinquedo não, hein? Tá com uma média de 5.7 km por litro De etanol Vou ver se eu consigo arrumar isso aqui Esses dias aí Lembrando que o multimídia original dele Meus amigos, tá lá em casa arrumado, né? Eu falei pra vocês Tá lá em casa tudo arrumado Calor não Agora são 9h15 da noite De uma terça-feira Acabei de trabalhar agora há pouco Me troquei Vou jantar na padaria Porque se eu for pensar em fazer comida em casa Aí já Só o tempo de fazer a comida tal Beleza, entendeu? Já é o horário que eu tô dormindo Achei que o cara não ia parar Não parou mesmo Sinal fechado Tô até achando que eu tô Agora sim Agora abriu Porque o cara já ia passar o sol vermelho também Falei, ué Ai, me ferrou, né? Vamos Parar aqui na padoca Que tá lotada Vamos lá Daqui a pouco Nós voltamos E aí E aí O que vocês acham da operação as estradas com a HB20? Pelo Brasil afora Depois se vocês tiverem, quando tiverem um tempinho aí, já que vocês estão meio ausentes daqui meus amigos Digam aí se vocês querem uns vídeos de viagem com a HB20 Lembrando que eu já tenho vários vídeos no canal aqui dele já Tem um vídeo que eu estou andando contra um Taos, que não é o do canal Aqui é quase 200 km por hora, atrás do Taos e o Taos distanciando E o ponteiro aqui batendo quase 200 km por hora Acreditem em vocês Vamos embora que já está tarde agora, 9h40 Jantei em 20 e poucos minutos, meia hora Vou tomar banho, deitar e dormir Sabe que horas que eu vou dormir ainda? Às vezes eu vou dormir lá pelas... Pela uma da manhã, quase no dia seguinte Infelizmente, infelizmente, meus amigos Comprei já o café da manhã, de amanhã, no dia seguinte Me perguntaram o que isso aqui é um apoio do celular Quando o carro não tinha espelhamento, aqui tinha... Você coloca o celular aqui, o celular fica Para espelhar o Waze Espelhar o Waze Para segurar o celular aí e eu olhar o Waze, né? Espelhar foi engraçado Agora dá para espelhar aqui na tela mesmo, né? Aí sim Vamos que vamos Único barulho presente no carro é isso aqui, ó Que droga, hein? Que droga Ó Vamos arrumar isso aí, vamos arrumar Ô tio Vamos Isso Precisava passar na farmácia, não Precisava trocar os pneus Por isso que está sentindo bastante A HB20 tem dessas Ó Estou sentindo bastante o chão por causa dos pneus Eita Ó Vocês viram essa? Bom, mais um pouco de HB para vocês Espero que tenham curtido Já deixa o like aí, se inscreve e compartilha Como eu sempre falo Até nossos próximos capítulos Fui Tchau 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 Tchau